Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rob, eu sou o embaixador oficial Canva no Brasil e no vídeo de hoje eu vou estar te ensinando como você trabalha com fontes aqui no Canva como você faz o upload das fontes, como você coloca as fontes que você faz o download aí aqui no Canva pra você utilizar nos seus designs, tá bom pessoal? Esse é um vídeo que as pessoas vêm pedindo bastante, eu devia ter feito há um tempão mas antes da gente começar, eu já vou te pedir logo, se você não é inscrito, se inscreve no canal muitas pessoas assistem os vídeos, mas não se inscrevem, isso ajuda bastante já deixa o seu like, aperta o sininho aí pra não perder nenhum vídeo e tem aqui embaixo o link da versão Pro do Canva pra você ganhar 30 dias grátis se você clicar nesse link você vai ganhar 30 dias grátis da versão Pro do Canva que é a versão que eu utilizo, mas o que eu vou te ensinar aqui você pode fazer na versão grátis também, tá pessoal? Também tem um link aí embaixo da comunidade do Facebook, que é a comunidade que nós temos mais de 2.300 pessoas nós só falamos sobre Canva, sobre design, lá as pessoas mostram os trabalhos deles se você tá interessado em aprender como ganhar dinheiro com o Canva, essa é a comunidade pra você bom, chega de falar, vamos direto aqui pro nosso vídeo a primeira coisa que vocês tem que saber, pessoal, é que aqui no Canva você tem aqui o kit da marca, tá? o kit da marca é onde você pode criar suas paletas de cores eu tenho várias aqui que eu crio brincando, eu dou o treinamento do Canva pra aqui tanto na Irlanda como aí no Brasil então por esse motivo eu sempre tô colocando fontes, então um pouco bagunçado aqui mas o procedimento ele é basicamente muito simples, né? o que você tem que fazer? primeira coisa, você tem que encontrar a sua fonte então tem vários sites aí que eu recomendo que vocês deem uma olhada então aqui, por exemplo, esse site aqui é o da fonte então o da fonte tem várias fontes diferentes eu sempre aconselho não utilizar mais do que duas fontes aí num design, no máximo três fontes num design essas fontes aqui que são fontes animadas, digamos assim essa aqui no caso é uma fonte que é escrita à mão elas são legais, mas você tem que saber utilizar pra depois você não ter problema mas vamos supor que você gostou dessa fonte aqui então aqui tá dizendo, ó donate to the author então dê um dinheirinho lá pra quem criou aqui, ó free for personal use ok? então ela é de graça pra você utilizar de forma pessoal o que quer dizer isso? se você utilizar de forma comercial talvez você tenha problemas, tá? não sei é de cada um eu não vou falar pra você fazer coisa errada então você vai fazer o download dessa fonte aqui a fonte tá lá ela vem aqui no formato de zip, né? então você vai fazer aqui o one zip dessa fonte nós vamos dar uma olhada mais em outro site aqui agree aqui tem mil e uma fontes então ele fala sobre várias fontes vários estilos de fontes aqui de fontes aqui que você pode utilizar então é muito importante ter alguns estilos mais clássicos, né? que são os estilos que eu costumo utilizar eu não gosto de fontes muito bagunçadas assim eu acredito que essa fonte aqui é até bacana, né? pra alguns designs específicos ali como se fosse a headline mas fontes muito bagunçadas eu não gosto muito, tá pessoal? justamente porque fica um design que não fica legal não fica conectado então eu fiz aqui o download de duas fontes e aí tem o Google Fontes que é muito legal também que vocês podem utilizar, tá? então o Google Fontes aqui você pode vir e fazer o download da sua fonte e tem ainda um outro site que é o what font se eu não estou enganando what font qual é a fonte? então você vai poder fazer um screenshot alguma coisa de uma imagem que você quer descobrir qual que é a fonte e colocar aqui pra você saber qual que é a fonte, tá? então isso é muito simples de ser feito e além disso o Canva tem também peraí que eu já vou mostrar pra vocês como é que vocês colocam mas Canva Font Combinations ok? então eu aconselho vocês a darem uma olhada aqui pra vocês entenderem as combinações de fontes a maioria das fontes são fontes simples né? se você quer mostrar quer escrever se é um design muito específico com uma palavra curta uma frase talvez você possa usar essas fontes mais animadas agora para design simples você usa lá um Sun que são as fontes mais simples pra chamar a atenção do seu cliente e pra pessoa ler com conforto tá vendo aqui? ela tem um um visual mais clássico né? então essa daqui já é uma fonte um pouco mais clássica mas ela te dá aí um conforto na visualização mas vamos lá vamos fazer aqui abrir aqui a nossa fonte né? eu vou fazer o One Zip aqui da minha fonte deixa eu pegar aqui a telinha aqui fiz o One Zip da minha fonte chama-se The Stranger então ele tem aqui algumas informações sobre a fonte então é importante abre aqui vamos abrir então aqui ele fala ó essa fonte é pra uso pessoal não comercial não é permitido so if you make money with my phone please purchase the license se você fizer dinheiro com a minha fonte compre a licença então é muito importante pessoal é opção de cada um né? tem gente ah o produtor nunca vai saber mas se ele souber você pode ter problema tá? então vamos lá vamos voltar aqui pro kit da marca e o que vocês vão fazer aqui ó vai clicar aqui em fazer upload upload da fonte vai lá na pastinha onde você tem a fonte aqui tá a fonte ó ttf ok? ttf faz aqui aí você vai confirmar ó ao fazer upload dessa fonte personalidade declara com o seu proprietário tá? fazer então como vocês podem ver até o canvas garante ali ó você não tá fazendo nada de errado te dá uma lembrada né? pronto assim que você fizer o upload ele já vai aparecer pra você aqui é claro que você tem que saber o nome então The Stranger o que é legal é que se você tiver a versão Pro do Canva você pode vir aqui e escolher as suas fontes da marca então você pode vir aqui e escolher até 3 fontes tá? são as 3 fontes que eu uso bastante aqui mas vamos supor que eu quero usar lá o The Stranger eu posso vir aqui e mudar para o The Stranger eu não vou mudar porque eu uso essa fonte aqui para alguns produtos que eu vendo mas você pode mudar aqui para o The Stranger e toda vez que você abrir um design vamos voltar lá vamos clicar aqui para abrir um post ele vai aparecer para você aqui de forma mais fácil aquela fonte então eu vou apertar um T aqui para poder escrever um texto ele já veio aqui na fonte do Antonio Bold que é a fonte que eu utilizo para para texto que é a minha fonte padrão mas se eu tivesse escolhido aquele outro lá ela aparecer aqui para mim então vamos procurar a fonte lá The Stranger olha só então The Stranger ó já apareceu para mim ali bem no comecinho então a fonte já apareceu eu posso já começar a trabalhar com a fonte e brincar com ela tá pessoal então é assim que você faz aí para utilizar as suas fontes e fazer o upload dessas fontes tá? eu vou deixar os sites aí na descrição do vídeo espero que vocês tenham gostado se vocês tiverem qualquer dúvida deixa aí nos comentários se vocês tiverem alguma sugestão de sites para procura de fontes fontes grátis e tudo mais deixa aí nos comentários para mim um abraço e até o próximo vídeo tchau 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 tchau